Agora eu posso dizer que dei um sonhão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Sei que esse amor virá crescer Que tudo te me esquecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém pra amar Agora eu posso dizer que dei um sonhão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Hoje eu só penso em meu rosto Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém pra amar Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém pra amar Agora eu posso dizer adeus solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Pois sei que o amor tomou conta do meu coração